E salve meus novos, temos aqui então um pacotinho da Amazon Japão É a primeira vez que eu recebo um pacote da Amazon nessa caixa Pique Panini, tá ligado? Parece Enfim, acabou a novela de Wind Breaker Temos aqui então o volume 15 de Wind Breaker, lançamento de fevereiro É fevereiro? Agora eu não me lembro, acho que lançou dia 2 de fevereiro Algo assim, enfim É o pacote que se perdeu em Miami Tive que entrar em contato com a DHL Encontraram milagrosamente o produto, apareceu em Viracopos E aí tava com aquela, o finalzinho da greve dos Correios E eu não sei porquê, porque o Kagura Basta passou rapidamente pela greve E o Wind Breaker ficou preso por muito tempo Já recebi até o Shadow House que eu já postei pra vocês Que passou de boa pela alfândega e o Wind Breaker ficou preso, cara Não sei porquê, mas enfim, finalmente ele tá aqui entre a gente A ateliê também já passou pela alfândega no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui Então já já ele está com a gente Eu quero ver se o mangá tá intacto, porque olha isso aqui Olha isso O mangá Samba dos Quatro Lados Eu odeio as embalagens da Amazon Japão É horrível, é horrendo Pelo amor de Deus, cara Já falei, cara Empresa multibilionária Não sabe fazer uma caixa decente É horrível, é horrível Nossa, me dá... Nossa, meu Deus do céu Não cobre isso aqui, calma aí Vamos abrir por aqui Beleza Cara, que difícil, calma aí Tem que olhar por cima da câmera é um pouco complicado, rapaziada Calma aí Calma aí Calma aí Não queremos também danificar o mangá, né, mano? Danificar o mangá aqui vai ser triste Acho que está aberto Deixa eu ver Deixa eu puxar aqui Beleza Abriu Faça a abertura Vamos lá Olho no lance Vem aqui a notinha fiscal Nada mais Opa, o que é isso aqui? Ah, que ótimo Legal, hein, Amazon? Isso aqui protege com uma beleza em um mangá, hein? Por parabéns, tá? Vocês estão de parabéns Ó, nota zero pra vocês Obrigado Uh, veio lacrado pelo menos, tá? Parabéns, tá? Parabéns Pelo menos veio lacradinho Ai, não veio o card, droga Não veio o card Esse aqui era o card que tinha que vir Mais um Mais feito aqui de TV Avisando que o lançamento do mangá Do mangá não Do anime vai ser em abril Tô muito hypado pra ver O lançamento do anime Dessa brincadeira Tomara que fique Que fique bom, rapaziada Eu já vi a voz do Sakura Achei boa Fiquei surpreso Eu não esperava aquela voz Mas achei boa a voz do Sakura Espero que, mano Que ving Que tem a mais figura do Sakura Pra gente poder comprar Ai, ai Que o povo goste, né? Que a repercussão desse mangá aqui Seja boa Beleza? Vamos tirar aqui Ok Tá, vou ter que dar Aquela Rasgada aqui Perfeito Está aberto Ai, Fink Calma, calma Abriu aqui E está aberto Tá, beleza? E finalmente Windbreaker Volume 15 Eu achei Curioso O fato do pessoal aqui Da Xixitouren Estar aqui na capa Não sei Eles vão voltar Aparentemente Xixitouren Depois de ter tomado Uma surra da Bofurin Eles provavelmente vão voltar Acredito que eles vão voltar Com um mental melhor Daquela época lá Que eles arrumaram briga Com a Bofurin Um motivo bem fútil E eles perceberem, né? Que o Tameyama Tagueyama Togueyama Sempre esqueço o nome dele Acho que o Tagueyama Que é o líder Do Cabeça de Leão Ele percebe que ele Estava passando de limites Que ele estava deixando de ser Ele estava pensando só Em batendo nas pessoas E não estava pensando No coletivo No time dele Na equipe dele Então ele Acabou mudando o mental dele Aqui o nosso vice-líder Aqui Da Xixitouren Aqui tem uns alombados Interessantes Curiosos Uma alombada aqui Com essa cor roxa Primeira vez que tem Uma cor roxa aqui No volume de um de break Tem azul Mas aqui está mais um azul Voltado para o roxo Muito bonito Um de um break aqui atrás Um tanko normal Tá rapaz Então não esperem aqui também Páginas coloridas Nem muito barfafá É uma edição bem simples E assim é a sobrecapa aberta Eu amo Amo Ai cara Essa paninha traz Essa lombada aqui Essa sobrecapa curva E essa é a coisa mais linda Porque eu adoro Os volumes de um de break Porque eles são curvos Sabe E fica muito lindo A edição japonesa Muito lindo mesmo Aqui a parte interna Do mangá Toda nessa cor aqui Também da sobrecapa Agradecimento do Bofurin Que aqui vem na parte de trás Da edição da paninha E na parte Aqui de dentro Aqui Dessa parte aqui Não vem em nenhum lugar Porque é o Espírito da K O Indie Breaker Volume 15 Tem encarte aqui no meio Eu não quero pegar muito spoiler Porque o Indie Breaker É uma obra que eu leio E leio com muita vontade Porque é o mangá Que eu mais gosto No momento Na atualidade É o mangá que eu mais gosto Temos aqui encarte O que é isso aqui? Droga Não é card Achei que fosse um cardzinho Poderia ser Mais briga rolando Várias encartes aqui De obra de Lansana Aqui Oh Uma das quatro reis Aqui do Bofurin Esse moleque aqui Eu não lembro Quem é esse moleque Esse moleque não aparece não Quem é esse moleque? Não sei Caindo ali na trocação franca Não sei quem é ele Vai ser apresentado ali pra gente Parece que o Nirei Ele tomou um soco Mas acho que não é o Nirei não Eu espero que nessa altura Do campeonato O Nirei Já esteja O Lourinho né Pra quem não sabe quem é Não lembra O Lourinho lá Que fica anotando Os dados dos outros Eu espero que ele já tenha Se desenvolvido mais Como personagem Que consiga brigar E se defender Ó Já vimos aqui então Que no final aqui O gatilho Desse volume 15 Vai ser então Uma das quatro reis É Eu não lembro o nome dela Ela só foi Apresentado no volume Que eu tô No volume 6 Tem que ler o volume 7 ainda E mano Ela falou Tá então Ó Maneira Fiz a cara de mal ali Vai rolar a trocação franca Aqui a página extra Aqui com todo mundo Temos aqui ó O Nirei Subou Sakura Esse cara aqui é quem? É o Anzai? Não Não é o Anzai Aquele ali é o Tageyama Temos aqui o Hitogi Sugishita Cara Esse aqui Eu já não tô me lembrando Quem é esse aqui Realmente eu não me lembro Tá faltando gente aqui Eu tô falando Kiryu Jutsugeura Não estão aqui Mas muito legal Mano Volume 15 De Unge Break Rapaziada Finalmente aqui Chegou Acabou a novela De Unge Break Então Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder os próximos lançamentos Os vídeos são nacionais importados O que tiver A partir de 2,99 Se você quiser Viver a membro Talvez eu dar o respeito Às novas decisões Para mostrar aqui para vocês Em primeira mão Fique à vontade Muito obrigado A quem já é membro Tamo junto Me sigam no Instagram Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau